A equipe de fiscais ficam em pontos estratégicos, em busca de flagrantes, pessoas que descartam lixo de forma irregular em Cuiabá. E não demora muito para aparecer o primeiro infrator. Esse senhor chega transportando um colchão, que seria descartado no terreno baldio. Ele foi abordado pelos fiscais, sem jeito, disse que não sabia da proibição de jogar lixo no local. Sempre eu vejo o pessoal passar aqui e jogar, nunca vi impedimento nenhum. Então eu falei, ah, vou jogar esse treino lá logo. De vez em quando eu passo aqui e estou pegando fogo. Logo em seguida, outra pessoa é pega cometendo a mesma irregularidade. O carro estava lotado de galhos e folhas, que também seria descartado em área pública. O senhor que dirigiu o veículo não gostou da abordagem. Não é lixo, esse é só galho. Você não está vendo que é galho? Galho todo mundo já vê. Não pode. Por que não botar água? Quando a pessoa é pega no ato do crime ambiental, é encaminhada para a Delegacia Especializada do Meio Ambiente. O veículo é apreendido e medidas administrativas são tomadas. Aqui já é costume, você já viu que é praça de todo morador da região fazer descarte de lixo aqui. E está sabendo que é proibido? Ele vai ser encaminhado para a delegacia, vai ser ouvido e o carro dele está apreendido. Ele vai ser ouvido, ele pode ser detido, tem que pagar uma multa, qual que é o procedimento? Exatamente, ele vai ser encaminhado para a delegacia, o delegado vai ouvir, pode afiançar, independente, ou ficar preso. E o carro deles já se encontra detido. 14 pessoas já foram conduzidas à delegacia e 8 caminhões foram apreendidos durante fiscalização no mês de maio. A Delegacia Especializada do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos iniciaram ações de fiscalização de descarte irregular de lixo em vários pontos de Cuiabá. Estabelecemos uma parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos no sentido de fiscalizar, intensificar essa fiscalização do descarte irregular de lixo aqui na cidade. Então, diante disso, a delegacia, através dos seus policiais e a Secretaria de Serviços Urbanos, através dos fiscais, estão realizando fiscalizações em alguns pontos que a gente previamente mapeou na cidade, de descarte irregular. Estamos fazendo campana nesses locais no sentido de flagrar essas pessoas que estão cometendo esse crime ambiental. O descarte de lixo em áreas como esta acaba tendo uma preocupação maior nesta época por conta do acúmulo de água em alguns recipientes. Essas garrafas, por exemplo, acabam servindo de criadouro para a larva do mosquito da dengue. Os infratores, além de serem responsabilizados na esfera criminal pela DEMA, podem responder também no administrativo, por meio de multas aplicadas pelos fiscais da Secretaria de Serviços Urbanos.